Meu nome é Neuza Baldini, sempre me apresento a você e agradeço sempre também por você visitar o nosso canal, assistir os nossos vídeos. Eu tenho um canal no Youtube, Neuza Baldini, tenho o meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com e tenho também a minha página no Facebook. O meu propósito na rede social, no Youtube e no meu site é divulgar a palavra de Deus, esse é o meu objetivo. Um abraço para você, obrigado por me ouvir, se você achar que deve compartilhar com alguém, você compartilha e também se inscreva no meu canal. Eu não tenho nenhum lucro financeiro, não é essa também a minha intenção, até agora não, não pretendo, não é essa a minha intenção. Mas o que eu desejo é que a palavra de Deus seja divulgada no Brasil e no mundo. Um abraço de Neuza Baldini. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Jó capítulo 23 Respondeu, porém, Jó e disse Ainda hoje, a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem, exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Antes, cuidaria de mim. Ali, o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios, nunca me apartei. E as palavras da sua boca, prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele. E quando isto considero, temo-me dele. Porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Estas são as palavras de Jó, no capítulo 23. Todos nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que o livro de Jó tem 42 capítulos. Nesses 42 capítulos, apareceram três amigos de Jó. Quem lê o livro de Jó conhece a história de Jó e dos amigos dele. Nós sabemos que quando os amigos de Jó chegaram perante ele, que viram o estado de Jó. Eles ficaram sete dias calados, mudos, nada conseguiram falar. Porém, quando eles dispararam a falar, a condenar Jó. A fazerem críticas a respeito de Jó, nós sabemos que ele faz um dos amigos de Jó. Amigos, entre aspas, Bildade, outro amigo de Jó. Que começaram ali, ao invés de ter uma palavra doce, de conforto, Zofar, o outro amigo de Jó. Eles começaram a criticar Jó, a condenar e a julgar. E entre um capítulo e outro, Jó ia respondendo. Jó falava alguma coisa, os amigos também falavam. E assim foi, durante todo o livro de Jó, foram momentos muito difíceis para Jó. Onde ele colocava o seu sofrimento, a sua dor, as suas perdas. Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. E nós sabemos que, depois desses três amigos de Jó, que condenaram Jó o tempo todo, apareceu ainda um outro, que depois que ele ouviu os três falando, tudo o que eles queriam falar e acusar. Apareceu Eliú, no capítulo 32 de Jó. Diz assim, Eliú repreende Jó e os seus três amigos. Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o busita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então Eliú fala no capítulo 32, Eliú fala no capítulo 33, Eliú fala no capítulo 34, e Jó está ali só escutando. Eliú fala no capítulo 35, Eliú fala no capítulo 36. No capítulo 37, o título diz assim, o homem por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria deve temê-lo. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, Brahma com grande voz, troveja com a sua alta voz. E ou vida a sua voz não tarda. E ou vida, vou ler de novo, capítulo 37, versículo 4. Depois disto, Brahma com grande voz, troveja com a sua alta voz. E ou vida a sua voz não tarda com estas coisas. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. E continua o capítulo 37, dizendo, Ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então, ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção ou para sua terra, ou para beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou, de como as tuas vestes aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou, entendeste com ele os céus, não, perdão, ou, estendeste, Jó 37, versículo 18, ou, estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. contar-lhe ia alguém o que tenho dito? Ou, desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas, passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. ao todo poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso, o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. eu dobrei os meus joelhos aqui para orar, agora estou me arrumando para ir para o hospital, novamente, está chegando a hora, daqui a pouco estarei indo visitar o Baldini, e dobrei os meus joelhos aqui no meu quarto para orar e pedir a Deus uma palavra. Abri a Bíblia e li em Jó, estou lendo alguns capítulos, e estou relembrando aqui o sofrimento de Jó, que foi muito grande, o que Deus permitiu que Jó passasse, suportasse, e Deus começou a falar comigo no capítulo 23 de Jó. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. E nesse capítulo 23, no versículo 12, do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. E eu continuei lendo, continuei lendo alguns capítulos e fui me recordando dos amigos de Jó. Quantos amigos nesse momento na nossa vida, eles são amigos fiéis, amigos que fazem curativo na nossa ferida, amigos que colocam azeite, amigos que não sentem a nossa dor, mas se compadecem, amigos que não colocam azeite com vinagre com vinagre na ferida, mas aqueles amigos de Jó colocaram azeite na sua ferida. Que nós sejamos amigos verdadeiros no momento difícil que um amigo esteja passando e que nós venhamos a ter misericórdia, amor e compaixão. Nem sempre o nosso coração está pronto e aberto para compreender o sofrimento que o nosso próximo está passando. Nem sempre. Mas nós ainda encontramos pessoas que como dizem em provérbios dezessete dezessete eu tenho encontrado esses amigos. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Eu tenho encontrado amigos que têm se tornado meus irmãos. graças a Deus. No capítulo 38 de Jó depois que Deus deixou até o capítulo 37 todos falarem o que bem queria falar tanto os amigos como Jó também falou muitas vezes. E Deus surge no capítulo não é que Deus surge Deus estava presente em todo o tempo porque a glória de Deus enche a terra em todos os lugares a glória de Deus está presente mas ele atua no momento certo e no capítulo 38 Deus responde a Jó e mostra a sua grandeza e sabedoria depois disto o Senhor respondeu a Jó deu um redemoinho e disse de repente Jó é surpreendido com o redemoinho a Bíblia não explica quanto tempo durou esse redemoinho a Bíblia não explica a intensidade desse redemoinho mas diz que Deus se apareceu para ele se apresentou no redemoinho e Deus começa a questionar Jó quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento agora singe os teus lombos como homem e perguntar-te ei e tu responde-me onde estavas tu quando eu fundava a terra faz-me-o saber se tens inteligência quem lhe pôs as medidas se tu o sabes ou quem estendeu sobre ela o cordel sobre que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam Deus está aqui questionando Jó fazendo perguntas para Jó e Jó Deus apresentou Jó a Satanás como um homem reto íntegro reto íntegro temente a Deus e se desviava do mal foi esta biografia que Deus apresentou a Satanás sobre Jó então ele deixou que até o capítulo 37 todos falassem mas quando Deus fala o homem se cala quando Deus se apresenta ao homem o homem se cala agora Jó só escuta Deus no versículo 8 do capítulo 30 eu dobrei os meus joelhos para orar e Deus me deu esta palavra ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse até aqui virás e não mais adiante e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas então Deus está dizendo para Jó que ele coloca ferrolho portas ele coloca estende o braço dele nas ondas violentas do mar as ondas empoladas e Deus diz para as ondas do mar até aqui virás e não aleluia e não mais adiante então nós cremos assim na palavra de Deus Jó 38 11 até aqui virás enquanto Deus não dá ordem para aquela onda alta cessar ela vai continuar fazendo barulho se levantando até fazendo medo temor mas quando Deus diz até aqui virás daqui para frente não mais adiante aquela onda se desfaz aquela diversidade chega ao fim aquele problema é encerrado porque Deus diz chega para até aqui o permitir daqui para frente não vai mais eu acho lindo esse capítulo 38 eu tenho que me arrumar não posso continuar vou encerrar por aqui quando Deus diz ou desde os teus dias deste ordem à madrugada ou mostraste a alva o seu lugar para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela tudo se modela como o barro sobre o selo e se põe como vestes e dos ímpios se desvia sua luz e o braço altivo se quebranta o braço altivo se quebranta ou entraste tu até as origens do mar ou passeaste no mais profundo do abismo ou descobriram-se as portas da morte ou viste as portas da sombra da morte ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra fazemos saber se sabes tu isto onde está o caminho da morada da luz e quanto às trevas onde está o seu lugar para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa de certo tu sabes porque já então era nascido e porque é grande o número dos teus dias ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da Saraiva versículo 23 que eu retenho até o tempo da angústia até o dia da peleja e da guerra onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra quem abriu para a inundação quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões olha as perguntas que Deus faz para Jó quem é que pode responder isso para Deus ninguém quem abriu para a inundação um leito um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva a chuva porventura tem pai olha a pergunta que Deus faz para Jó ou quem gera as gotas do orvalho Deus estava fazendo Jó entender que nós ser humanos seres humanos não sabemos de nada e queremos saber tudo e não sabemos de nada e Deus foi chamando Jó ali numa responsabilidade que Jó não teria respostas para Deus quantas vezes nós nos encontramos assim nós não temos resposta para Deus daquilo que nós questionamos devemos esperar que Deus responda por nós que Deus dê a sua última palavra a última palavra eu digo não é do juiz não é do médico não é do advogado não é do engenheiro não é do da ciência a última palavra é de Deus então ele continua perguntando para Jó versículo 29 do capítulo 38 de que ventre procede o gelo olha quando a gente eu lembro que no interior na roça quando chovia gelo a gente achava aquilo fantástico pegar aquelas pedras de gelo que caia na chuva e a gente saia catando pelo quintal na roça diz terreiro terreiro aqui no rio eu vim conhecer como terreiro de macumba na roça não se falava quintal falava terreiro e a gente saia catando aquelas pedras de gelo a gente achava aquilo ali fantástico e a gente sabe que cai pedras enormes de gelo e ele pergunta para Jó no versículo 29 do capítulo 38 de que ventre procede o gelo e quem gera geada no céu quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se qualha ou poderás tu ajuntar as cadeias dos sete estrelos ou soltar os atilhos do óreo ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos sabes tuas ordenanças dos céus ou podes dispor do domínio deles sobre a terra ou podes levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas se cubra ou ordenarás os raios que saiam e te digam eis-nos aqui quem pôs a sabedoria no íntimo ou quem a mente deu o entendimento quem numerará as nuvens pela sabedoria ou os odres dos céus quem os abaixará quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros porventura caçarás tu presa para a leoa ou satisfarás a fome dos filhos dos leões então Deus estava fazendo Jó aqui entender que até os animais eles sabem como caçar os alimentos para os filhotes e Jó sabia como isso acontecia não Jó não sabia nós não sabemos versículo 40 do capítulo 38 quando se agacham nos covis e estão a espreitas nas covas quem prepara os corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam adeus e andam vagueando por não terem que comer se você continuar lendo o capítulo 39 Deus continua perguntando para Jó sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou consideraste as dores das servas e Deus vai perguntando Jó no capítulo 40 respondeu mais o senhor Jó a Jó e disse porventura o contender contra o todo poderoso é ensinar quem assim argui a Deus que responda a essas coisas então Jó respondeu ao senhor e disse capítulo 40 versículo 4 eis que sou viu que te responderia eu a minha mão ponho na minha boca agora Jó disse eu não tenho nada que responder para o todo poderoso eu coloco a minha mão na boca e me calo e me silencio porque tudo que Deus me perguntou eu não tenho como responder eu não sei Deus sabe porque dessa palavra tem muito mais aqui no capítulo 41 eu não posso continuar lendo o tempo está passando no capítulo 42 diz assim Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória então respondeu Jó o senhor e disse bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido glória a Deus aleluia quem é aquele dizestu que sem conhecimento encobre o conselho por isso falei do que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia escuta-me pois e eu falarei eu te perguntarei e tu ensina-me e Jó continua com o ouvir dos meus ouvidos ouvia mas agora te veem os meus olhos por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza é tão linda a história de Jó é triste e é linda porque Deus confronta Jó que a sabedoria de Jó era muito limitada para entender os mistérios de Deus e Deus está me fazendo entender que a minha sabedoria é muito limitada é muito pequena é muito singular diante de tudo que Deus está fazendo na minha vida na vida do Baldini o que Deus está fazendo na sua vida na vida da sua família o que Deus está fazendo em todo este processo pelo qual nós estamos passando eu e você e nós nós não temos como contender com Deus nós não temos como dizer Deus eu sei que tinha que ser assim mas não está sendo nós não temos esse direito porque Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas e você que conhece o livro de Jó sabe muito bem que Deus falou para Jó versículo 7 sucedeu pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras o Senhor disse a ele faz o temanita a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó cuidado amigo cuidado amiga cuidado meu irmão cuidado minha irmã cuidado Neuza todos nós devemos ter cuidado com o que nós estamos falando a melhor coisa é orar por uma causa que nós desconhecemos o motivo do sofrimento a melhor coisa é agradecer a Deus por cada dia que ele nos dá pelo fôlego de vida por esse ar puro que respiramos a melhor coisa é agradecer quando você vai na sua cozinha ou na sua geladeira e pega um copo de água e bebe aquela água consegue as suas mãos tem tato você consegue caminhar agradecer a Deus por essa riqueza agradecer a Deus pela riqueza da salvação pela glória eterna pela coroa de glória que nós receberemos na eternidade que nós ouviremos de Jesus Cristo vinde bendito de meu Pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo é isto que nós devemos agradecer e nós às vezes pecamos com a nossa língua com a nossa boca com a nossa fala com o nosso julgamento com as nossas lamentações com as nossas murmurações nós devemos nos humilharmos diante de Deus nos curvarmos diante de Deus e reconhecermos que somos dependentes da misericórdia de Deus que somos pó que somos barro fomos formados do barro e para o barro para o pó lá retornaremos mas o nosso espírito retorna para Deus nós um dia estaremos na glória com Jesus com o Cordeiro de Deus se estivermos vivos no arrebatamento da igreja seremos transformados em corpos incorruptíveis e glorificados os que estiverem mortos que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós encontraremos com eles nas nuvens esta é a nossa esperança devemos nos calar devemos vigiar estamos falando muito estamos questionando muito estamos dando muitas sugestões será que é tudo isso que Deus quer ouvir de nós será que na hora da angústia nós que somos amigos estamos nos tornando irmãos ou estamos nos afastando e ignorando o sofrimento dos nossos irmãos assim foram os amigos de Jó e Deus agora diz tomai pois sete bezerros e sete carneiros e ide a meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós e o meu servo Jó orará por vós porque deveras a ele aceitarei para que eu vos não trate conforme a vossa loucura porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó olha esses amigos agora eles ouvem isso de Deus que eles não eram reto conforme o servo Jó que triste ouvir de Deus uma frase dessa eu quero deixar esta palavra para que eu e você estejamos deste lado de Jó e não do lado dos amigos que falaram tudo que vinha pela boca e nada do que eles falaram Deus aprovava ou aprovou ou aprovara mas Deus disse porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó que coisa linda este relato que Deus faz a respeito de Jó então foram ele faz o temanita e bildade o suíta e zofar o namatita e fizeram como o Senhor lhes dissera e o Senhor aceitou a face de Jó Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía e nós sabemos que terminando o capítulo 42 de Jó nós vamos ver o que Deus fez na vida de Jó verdadeiramente ele deu em dobro tudo o que Jó havia perdido antes então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos Dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque teve 14 mil ovelhas antes Jó tinha 7 mil e 6 mil camelos antes ele tinha 3 mil e mil juntas de bois antes ele tinha 500 juntas e mil jumentas no início ele tinha 500 ele perdeu mas Deus deu em dobro Deus pode restaurar para você tudo o que você perdeu e Deus lhe acrescentar te dar na medida que você precisa nós não precisamos de mais precisamos na medida em que podemos viver de maneira que nós não tenhamos angústia aqui na terra por passar necessidade do pão do alimento do teto das vestes e a maior riqueza é a nossa salvação também teve 7 filhos e 3 filhas antes ele tinha os 10 filhos e Deus torna a permitir que Jó seja pai de 10 filhos novamente e chamou o nome da primeira Gemina e o nome da outra Késia e o nome da terceira Kerem Apuque e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos e depois disto viveu Jó 140 anos depois disto e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração então morreu Jó velho e farto de dias eu repito para você eu estava vim dobrar os joelhos para orar e me arrumar e fui ler uma palavra como eu sempre faço estou sempre meditando na palavra de Deus e de repente o Espírito Santo de Deus me leva me impulsiona me enche da graça e da glória de Deus e me permite que eu faça esta gravação no momento em que minha alma chora no momento em que eu estou passando por angústia mas estou crendo como está escrito em Jó 3811 até aqui virás daqui para frente não mais adiante muitos não entendem porque meus áudios são tão longos mas eu sempre digo eu me preocupo muito com o que Deus me ordena a fazer com o que o homem julga isto não me preocupa minha preocupação é saber se eu estou obedecendo a voz de Deus e fazendo o que ele me manda fazer eu sou muito assim gosto muito de ler Jó 19 versículo 23 quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem quem me dera que se gravassem no livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra quem me dera que essas minhas palavras que você está ouvindo que o Espírito Santo de Deus fizesse uma obra no seu coração e você entendesse que o teu sofrimento tem um limite a tua angústia tem um momento certo de Deus estender o braço dele e dizer até que virás daqui pra frente não mais adiante quem me dera que você entendesse que um áudio de cinco minutos não é o suficiente para falar aquilo que Deus nos ordena falar em determinados momentos às vezes uma palavra é o suficiente para Deus mover terra e céus mas às vezes precisamos de falar um pouco mais foi assim com o apóstolo Paulo foi assim com Moisés no deserto foi assim com o profeta Elias foi assim com o profeta Ezequiel foi assim com o profeta Jeremias com o profeta Isaías e nós hoje só queremos ter tempo ter paciência de ouvir um minuto já estamos cansados mas seja você uma pessoa incansável de ouvir a voz de Deus que Deus te abençoe que esse áudio que você estará ouvindo eu não sei se eu vou gravar um vídeo seja para sua edificação consolo conforto paz que você saiba que Deus apresentou Jó a Satanás como um homem reto íntegro temente a Deus e se desviava do mal depois no final Deus apresenta a Jó os amigos porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó que nós sejamos essa pessoa diante de Deus uma pessoa reta uma pessoa fiel que acredita e teme e pratica a preciosa palavra de Deus um grande abraço Deus te abençoe eu sou Neuza Baldini estou sempre me apresentando agradeço a Deus pela sua vida por você ser esta pessoa que abriu seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus este seu sofrimento tem o momento de Deus dizer basta chega até aqui virás daqui para frente não mais adiante mas seja um servo uma serva obediente e temente a Deus um grande abraço um bom dia de Neuza Baldini e a paz do Senhor Jesus Cristo e Deus te proverá aleluia eu quero fazer aqui uma pequena retificação para você que ouviu esse áudio ouviu esse vídeo até o final eu disse no meio da fala que os amigos entre aspas de Jó porque na verdade eles não eram amigos porque amigo que é amigo não maltrata amigo que é amigo não não fere não despreza então mas esses amigos de Jó eu disse que eles colocaram azeite na ferida é o contrário eu queria dizer que eles deveriam colocar azeite na ferida de Jó e não vinagre com sal e eles na verdade não tiveram esta misericórdia não que esteja escrito na Bíblia que eles colocaram vinagre com sal eu estou falando isso em relação as atitudes deles as palavras deles como eles procederam naquele momento Jó precisava de um refrigério de uma palavra de conforto e não de acusação então por isso eu disse ele precisava de azeite na ferida e não de vinagre com sal eu queria fazer esta retificação Deus te abençoe mais uma vez eu vou te abençoe eu vou te abençoe Obrigado.